Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana e hoje vamos mostrar um acontecimento surpresa que mudou as nossas vidas enquanto a gente tava fazendo a reforma dos quartos. Fica até o final pra você receber meu beijo. Já se inscreve no canal, toca a intro! Vamos cavalar, cowboy! Vamos, cowboy! Não? Não gostou muito, não. Vai começar todo o processo de transformação. Esse aqui é o escritório, como vocês já estão cansados de ver. E ele vai ter três etapas de processo. Vai dar bastante trabalho, vamos trocar o piso todo. A gente vai ter que tirar tudo que tá aqui nesse quarto e arrumar um outro lugar temporário pra isso aqui tudo. Nesse quarto aqui vai demorar mais ou menos uma semana. Esse aqui vai demorar acho que uns 10 dias, talvez um pouquinho mais. Eu já vou explicar por quê. E agora é a parte chata. Tirar as partes menores. Quase terminando aqui. A parte de esvaziar o quarto. Toda vez que a gente se alimentar. Tá escovando o dente aí, Godinho? Ele tá em mar, né? Ela tá escovando aí. É. Tá pensando o quê? É. A primeira vez que a gente apareceu no canal escovando o dente do Javi com escova de dente de adulto, todo mundo comentou nos comentários que precisava ser com pasta de dente de criança. Mas aí a gente chegou com o dentista, né, filho? Com o pediatra. E você pode sim escovar o dente do seu bebê com escova de dente que não é infantil, que não é de bebê. Desde que você use a quantidade de pasta do tamanho de um grão de arroz. É, muito pouquinho. Muito pouquinho. Não tem problema nenhum. É. Tá tudo certo. Ai, agora eu tenho uma missão. Qual missão? O sangue de Jesus tem poder! Cocôzão. Agora tem que ver pra onde vão todas essas coisas. Veja, a mesa da Ana virou um brechó. O quadro de avisos tá aqui. Ei, rapaz! Ei, cocôzento! Ele não deixa trocar fralda. Deixa a mamãe trocar sua fralda, seu cocôzento. Deixa. Claudio, se for pelo cheiro do cocô do Javi, é melhor tapar bem. Lacra bem. Isso, muito bem. Boa, Claudio. Claudio colocou ali uma coisa que é pra ele não sentir o cheiro do seu pum. Quando você... Reclama com ele, pô. Ele não tem nada a ver com isso. Foi ele que botou. Isso, filho. Reclama. É. Aqui também tá uma zona. Tapete do escritório veio pra cá. Tudo isso aqui tava nas prateleiras do escritório. A gente vai ter que organizar em breve. A cortina do escritório tava no escritório. A gente trocou de lugar. Temporalmente ele vai ficar aqui mesmo. A casa tá meio de cabeça pra baixo. Mas faz parte do processo todo. E segue aqui a batalha pra fazer o quarto ficar pronto. Já é o oitavo balde que o Claudio joga aqui dentro. É sério mesmo? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ixi. Que beleza, hein? Um dia isso aqui já foi um escritório. Gostou do piso novo? Você tá falando sério? Gostei, Claudio. Vaneu. Cara, tinha que comprar tampinha pra todas as tomadas também. É. É verdade. Tá gostando, cara? A gente não sabe ainda se vai ser seu quarto, se vai ser um escritório de novo. Depois a gente vai explicar isso pro pessoal que tá assistindo. É. E foi? Tô cagado. Tá tudo cagado aí, rapaz? Meu mãe te puxou igual o homem das cavernas, né? Igual o papai. Meu mãe tá aprendendo com o papai. E foi a partir daqui que as nossas vidas começaram a mudar. A 840 quilômetros do Rio de Janeiro, outra movimentação acontecia sem que a gente soubesse. E era só o começo pra algo ainda maior. Vai, amor. Tá gravando. A gente tá ligando. Eu só preciso atender. Se atender, vai ajudar. Alain. Fala, maninho. Sabe quem é? Fala. Tiaguinho? Sim. Como é que tá, mano? Beleza? Como é que tu tá? Ah, que tranquilo. Um pouquinho de eco só. A gente pode ligar o vídeo aqui rapidinho? Pode. Pode sim. Tá. Se liga, cara. Vamos direto ao assunto? A gente tá pra Rio de Janeiro essa semana. Vamos fazer uma surpresa pra todos da casa. Lógico pra você não, porque já não... Você e Cata vão ser nossos cúmplices. Tá. Tá bom. O que vocês estão pensando? Nossa, olha o ânimo dele, né? É, legal. Tá... Pera, pera, ter ligado pra Cata. Que bom que vocês estão unidos. Daqui em fim, né? É. Depois de... Sete meses. É, sete meses. Sete, oito meses. Me perdi aqui, desculpe. Pô, é? Ah, que bom, cara. Micael, eu não vou adorar. Pô, Micael tá explorando, tá me explorando aqui, né? Fez obra aqui, lá, com tudo na sala. Tem que ficar pegando os negócios lá dele, que ele não aguenta pegar, tá velho. Calma, calma, eu tô chegando, tô chegando. Eu sei como é que é isso. A gente tá alugando um carro aqui em Curitiba, pra ir, pra ir, até pra não se expor também, né? São mais ou menos 12 horas. A gente vai estar seguro, pode ficar tranquilo aí, beleza? O importante é chegar aí e fazer logo a surpresa. E tá com vocês. Ah, demorou. Se foi daí na venda, é o que precisar, só me falando aí. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigadão. Beijo. Pronto. Já combinamos com o Wallace, com a Cata. Agora a gente só não falou uma coisa. A gente tem mais uma surpresa. Ah, vamos gravar logo. Só que a gente só pode falar pessoalmente. Isso, é uma notícia que vai mudar a vida de todo mundo. Quase. Não deu, parecendo. Vai, companhe. Ok, fim da parte da obra estrutural. Então, já podemos desquarentenar o quarto. Tá aparecendo coisa de filme de ficção científica, né? Quarto isolado, como se um vírus tivesse chegado no planeta e tivesse devastado a população mundial. É bizarro pensar que isso não é mais coisa de filme de ficção científica. O quarto tá tão branco, tão branco, que o ar-condicionado tá até tímido ali, com vergonha. Quase correndo embora. A vontade que der é de jogar fora esse ar-condicionado e comprar um novo. É verdade. Só falta grana. Quer dizer, às vezes não. Meu Deus. Eu mesmo me dou mais trabalho. Agora o que a gente tá tendo que fazer é trazer tudo do nosso quarto pro escritório. Porque a gente vai dormir aqui os próximos dias, enquanto o Claudio trabalha nesse quarto. Só que quem viu o episódio de preparação do quarto sabe o quanto de trabalho deu pra mim e pro Thiaguinho colocar essa cama aqui nesse quarto. E agora a gente vai ter que desmontar de novo, tirar de novo. Ela é muito pesada. Thiaguinho escapou dessa. Thiaguinho, tu me paga, mano. Vou botar o colchão aqui e a Ana vamos dormir aqui improvisado. Eu, o Ani e o Javi, nos próximos dias, enquanto o Claudio estiver trabalhando ali. Linda, é nova moda agora armário sem porta. Fica muito mais prático. Pra vocês terem uma ideia, tá vendo a quantidade de coisa? Tudo isso aqui, ó. A minha parte das roupas tá aqui, ó. Começa daqui e vai até aqui. Pronto, acabou. A gente tem que botar as roupas aqui que a gente vai precisar até sexta-feira. Hoje é terça. Porque depois a gente não vai ter mais acesso a elas. O Claudio vai lacrar isso aqui tudo com plástico pra não deixar entrar nenhum pozinho de poeira, nada. Linda, é roupa pra três dias só, tá? É desfile de Fashion Week, roupa pra três semanas, não. Nossa, tá falando muito. Deixa eu falar. Fala aí. Tive uma ideia. Leva isso aqui e a gente coloca coisa aqui também. Caramba, genial. Que deselegante. Enquanto isso, gavetas da cômoda do Javi na cozinha. Cômoda do Javi na sala. Toda essa zona aqui da sala que a gente vai ter que arrumar em algum momento é hoje, né, filho? Pronto. Isso que eu e a Ana vamos precisar para os próximos três dias. Quer dizer que eu vou trabalhar esses dias aqui em cima? Vou gostar, hein? É. E aí, Paty, o que você acha dessa viagem? Tá chovendo. Como eu e a Ana, a gente vai dormir lá em cima com o Javi. Agora tá interditado o corredorzinho. Tá sendo trocado o piso e não pode pisar nele. Eu deixei a janela do escritório aberta agora justamente para poder pular. Aí eu vou pular aqui dentro. Cê já viram que eu sou o mestre em pular. E pular a janela. Ainda tem que passar o rejunte, claro, tá tudo sujo, tá horrível, mas vai ficar bom. Então eu tenho que pegar esse kit berço aqui do Javi. O cheirinho disso aqui, já tá acostumado a dormir aqui. Eu só vou ter que parar de filmar quando eu estiver indo por ali, porque tá chovendo. Eu não posso correr o risco disso aqui cair na grama. Então agora é a hora que eu corto. Tá aqui tudo. Ah não, deixei a luz ligada. Não. Eu já volto aqui. Como você é burro... Tico, tico, tico. Tico, tico. Eu vou pegar. Tico, tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Vamos para o banho? A gente assistiu o vídeo da Flávia Kalina no canal dela falando dos sinais. A gente tá começando a introduzir os sinais com o Ravi. Aproveita, amor. Mostra ali a luminária. Diga a luz aí, filho. Ah, ele é muito maneiro, né? Fora que ainda toca musiquinha. Vou botar a musiquinha, então. Toda vez que a gente filma aqui e mostra no canal, tem muita gente que pergunta onde a gente comprou. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se você quer também. Olha o Ravi. O Ravi dormiu, são 10h30 da noite. E agora eu vou ficar com a sala. E a Ana vai ficar com a cozinha ali, com a louça. Eu acho que eu me dei bem, mas ela prefere. Acabou que o Ravi chorou. Aí a Ana entrou lá. E então a louça vai ficar pra mim também. Quarto e meio da Ana. A Ana quase acabando. O Claudio tá aqui a todo vapor. Ah, belê. Paramos agora pra abastecer o carro. E pra nos abastecer, porque, né? Precisamos comer. O que eles devem estar fazendo nesse exato momento lá. Estamos finalmente passando as coisas pro quarto. Tirando do escritório e passando pro nosso quarto. Acordou, cara? Acordei. Isso foi um cochilo de 15 minutos? Só pra saber. Foi. 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 E essa roupa aí? Eu amo a mãe. Você ama a mamãe? Quero balão aqui, ó. Mostra aqui o braço. Mostra aqui o braço. Que braço? Que isso. Também com dois braços desse aqui, ó. Nossa. E os dois quartos praticamente finalizados. Agora só falta uma faxina geral e organizar as coisas aqui no escritório. E também uma faxina geral e organizar as coisas aqui no quarto. Agora a gente pegou um engarrafamento, porque parece que teve um acidente ali na frente. Enquanto a gente tá aqui entediada, o outro está ali dormindo. Né, mãe? É. A mãe está de... Maior folga. Dois mil anos depois. Ok, agora imagina a cena. Ana tava dando comida pro Javi. Eu tava editando vídeo no escritório. Enquanto isso, o Wallace já tinha deixado o portão aberto pra eles entrarem a hora que quisessem. Ele só não sabia exatamente quando o Tiaguinho ia entrar. Vai! Vai! Depois do Wallace provar que é um homem destemido, ele foi até o escritório e disse que tinha muitas lacraias na porta de casa e me disse pra filmar pro canal. Eu confesso que ele mandou bem, porque o Claudio já tinha me dito que tinha encontrado algumas lacraias quando removeu os pisos antigos. eu vou te lacrar aqui, mano. O que é essa, mano? De puta, eu cheio. O que é isso? Olha ele, vê? Ele tá atrás da porta. Atrás do quê? É, puxa aqui o porta. O dino do maluco chegou, cara! E aí eu tô cheio de álcool aqui, meu Deus, cara. Oi, meu amor. Melhor surpresa da vida, eu nunca me vou vir lá. Minha bota tá sujando, eu tô com a minha vida. Tu não caiu nessa, né? Agora parece que é o destino. Chegou no meio de uma obra, mano. Tô suado, vim de longe pra te ver, cara. Fala Dindo Óphumos. Como a gente combinou? O que que é Óphumos? Dindo Lindo, em grego. Óphumos. Ele tá assustando. Ó, 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 ó. Calma aí, calma aí, mas tem mais uma surpresa também. Uma surpresa pequena, uma surpresa grande, uma surpresa pequena? Bem, é uma surpresa, vocês conseguem adivinhar, ter alguma ideia? Uma surpresa pequena? Uma surpresa, é uma surpresa grande. É. Ih, meu Deus. A gente está acessado, né? Nossa, é difícil. Dan, 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 dan. Que filme aparece na hora? A verdade é que, a gente pensou o seguinte, como você está com um quarto vago aqui, a gente voltou pro Rio de Janeiro e a gente vai morar no Rio de Janeiro. Uma coisa ligou a outra. Não entendi. Não entendeu, cara? Eu explico melhor, a gente veio pra ficar aqui, pra morar aqui. Vai morar aqui em casa? É isso. Mano, tá preparado pra trabalhar? Deixando as brincadeiras de lado, eu e Ana adoramos a surpresa e a vinda de vez da Letícia e do Tiaguinho. Ele é o padrinho do Javi, portanto, da família. Fez muita falta quando eu tava longe e eu cansei de dizer pra ele que a hora que quisesse, teria um quarto aqui em casa. E pra nossa sorte, não é que ele veio? O canal ganhou de volta o personagem de peso. E essa surpresa veio pra mudar nossas vidas pra melhor. Agora é colocar a mão na massa e ajudar eles com a mudança. Mas isso eu vou deixar pro próximo episódio. Deixa um likezinho no vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito. E pra você que ficou até o final, um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho